Bom, meu povo, estou aqui com o Thiago, que é o proprietário aqui da Cachoeira dos Pilões. Algumas curiosidades aqui que nós estávamos conversando e está explicando para nós. Eu quero saber dele também, porque o nome Cachoeira dos Pilões. Mas eu andando aqui nas pedras, eu vi algumas marcações aqui, cruz, alguma coisa. O que isso representa, Thiago? Ô, Adriano, tem várias histórias aqui. A primeira história que eu vi foi um senhor que vinha aqui, ele trabalhava com pedra, muito habilidoso, e ele fez essas marcações. É então a história que eu sabia, que eu conhecia. Mas, há três anos atrás, antes da pandemia, teve um senhor que representava os templários no Brasil, com mais quatro pesquisadores que tiveram no local. E ele afirmou que não foi esse senhor que fez, esse senhor apenas marcou letras que já existiam. Algumas letras até foram arrancadas a fogo. Não sei por que alguém teria interesse em arrancar a fogo. Não se sabe bem ao certo. Dizem que tem fundamento jesuíta, do tempo dos jesuítas, ou muito mais antigo, do tempo dos templários. E esse pessoal que representa os templários no Brasil se interessou e vieram aqui. Vieram esse senhor, que representa, quatro pesquisadores e mais um escritor de tubarão. Interessante, né? E você achou por acaso isso aqui? Ou quando você adquiriu o terreno aqui, você já sabia que tinha essas demarcações aqui? Antes de comprar o terreno, eu já tinha visto isso aqui. Isso aqui é muito conhecido, o povo daqui, os nativos, falam muito disso. Porém, outras marcações eu não sabia que existiam. Que elas não são nítidas, elas são bem apagadas. Que essas também eram apagadas. E essas marcações estão espalhadas em vários locais por aqui. E segundo esses pesquisadores, essas mesmas marcações aparecem em três locais. Perto da Pedra do Frade e perto de Urubici. Tornando isso aqui uma rota que foi usada pelos jesuítas. Há quantos mil anos atrás? Os jesuítas, pelo que eu sei da história, eles tiveram que abandonar o Brasil em 1699. Só que eles não conseguiam embarcar para voltar para a Europa. Os portos foram fechados para eles, entraram em uma guerra e tal. E também não conseguiam levar os tesouros deles. E os tesouros foram, aos poucos, colocados em locais escondidos e enterrados. Grande parte. E um dos locais mais seguros que tinha para poder embarcar era a Laguna. Que era o último porto do sul do Brasil na época. Então eles acreditam que na região daqui, da serra até o mar. Nessa região perto de Laguna, que seria dentro da Murel. Ainda existe tesouros. Dá para lá procurar, né? Dá para procurar sim. A pergunta que não quer calar. Por que o nome Cachoeira dos Pilões? Por que o pilão entra na história? Tem várias formações rochosas aqui no formato de pilão. A mais conhecida fica aqui próximo, a uns 20 metros. Ela tem uma circunferência de mais ou menos 80 centímetros. E é cilíndrica perfeita. Ela chega a ter quase 4 metros de profundidade. Dependendo da enxurrada, enche ela de areia e outra enxurrada limpa. Mas a gente já chegou a tomar banho, colocou e viu que ela é profunda mesmo. E é um cilindro perfeito que lembra um pilão. E espalhados por aqui tem outros menores. Tem vários menores, mas essa é a maior. Muito bem. Tiago, vou ficar o final de semana aqui, não tem muito o que conversar. Tem, tem muito. Vamos lá.